Foi bora! Nunca passei tanto sufoco Se gosta de brincar vai brincar com o outro Te surto em mim o tempo todo E agora se ferrou eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou bobeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou bobeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Nunca passei tanto sufoco Se gosta de brincar vai brincar com o outro Te surto em mim o tempo todo E agora se ferrou eu consegui virar o jogo Eu quero distância de você Juro nunca mais quero te ver Juro nunca mais quero te ver Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou bobeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou bobeira E agora fica aí com cara de segunda-feira Eu já falei e não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Vacilou, marcou bobeira E agora fica aí com cara de segunda-feira